Olá, seja mais uma vez bem-vindo a esse vídeo, a esse vídeo, vídeo, a esse vídeo, vídeo. Olha, aqui está um livro, o maior vendedor do mundo, Ogmandino. Ah, agora sim, para o seu ouvido, para tudo que você está fazendo, deixa o feijão queimar no fogão, deixa tudo queimar, faça alguma coisa, para tudo, para tudo, para tudo. Deixa eu te contar isso aqui, esse livro aqui, ele está dizendo aqui, o maior vendedor do mundo. É o maior, gente, é o maior, é o melhor e não tem outro. Eu já li esse livro em média, eu acho que dez vezes. Isso mesmo, eu já li esse livro umas dez vezes. Quando eu fui embora para Portugal, eu deixei esse livro aqui no Brasil. E aí, o que aconteceu? Eu estava lá e me bateu uma saudade de lê-lo novamente. Eu pedi para minha ex-esposa mandar esse livro para mim, por favor, manda esse livro para mim, manda o livro, Ogmandino, o maior vendedor do mundo, manda esse livro para mim. Aí, ela me mandou pelo correio e o livro chegou lá. Veja bem como eu adoro esse livro. Esse livro é fantástico, ele é fenomenal. Você que trabalha com vendas deveria comprar esse livro, deveria procurar no Sebo, deveria baixar pela internet e fazer alguma coisa, porque, cara, esse livro é show de bola. Outro dia, eu apresentei esse livro para um colega meu e ele, o que ele fez? Ele copiou mais da metade desse livro a caneta. A caneta, gente! Ele poderia ter baixado na internet as páginas, mas ele não quis. Ele quis copiar a caneta porque ele viu que o negócio era fantástico, era poderoso. O negócio muda a vida, muda pensamento, muda o seu caráter, muda a personalidade, muda tudo em você. Você precisa conhecer esse livro. Eu vou mostrar para você alguma coisa que está aqui dentro. Ogmandino, o maior vendedor do mundo. Capítulo 1. Ele começa aqui. Aqui são os depoimentos de pessoas que já leram esse livro e foram colocados aqui. Gente de grandíssimas empresas. Volkswagen, ex-presidente Kennedy e daí por diante. E está aqui. Está aqui o depoimento das pessoas que já leram esse livro e adoraram demais. Aqui começa o capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 1. Aqui começa o capítulo 1. E aí ele vai seguindo os capítulos, como naturalmente. Capítulo 7. Ele tem 7 capítulos. E aí você vai lendo aqui os capítulos. E é show de bola essa história, gente. É um livro que não dá. Não dá para ficar sem ler. De todos os livros que já apresentei para você. Ogmandino, esse cara aqui é fogo. E aí tem aqui o capítulo 8. Aqui que começa o fantástico desse livro. É daqui para lá que o rapaz copiou a caneta. Acredita vocês ou não. Mas é o meu amigo Tales. Um abraço a você, meu amigo Tales. O Tales é revendedor de produtos da Rinode. É isso mesmo. Por isso que ele copiou a caneta isso aqui. Porque o cara é dedicado. O cara pegou para ler e ele adorou isso aqui. Falou, não, eu quero copiar. Eu vou copiar a caneta. Não quero nem abaixar. Eu quero ter o sacrifício de copiar essa caneta. Porque esse negócio é show de bola. E aí começa aqui o pergaminho. Pergaminho. É nos pergaminhos que está a grande mudança de vida. A grande sacada, como diz aí no mundo do empreendedorismo. A grande sacada está aqui nos pergaminhos. E aí você vai lendo os pergaminhos. E vai lendo os pergaminhos. São, olha só. Pergaminho número 2. O segundo pergaminho. E o capítulo é o 9. E aí são 10 pergaminhos, pessoal. São 10 pergaminhos super fantásticos. Super poderosos. Poderoso demais para quem trabalha com venda. Para quem... Qualquer tipo de venda. Na verdade, esse livro é para qualquer tipo de pessoas. Porque ele muda a personalidade. Ele muda o caráter da pessoa. Ele transforma a pessoa em uma outra pessoa. Muito melhor daquilo que é. Então, se você precisa de alguma coisa fantástica, fenomenal. Procura na internet. Pelo amor de Deus, gente. Procura esse livro. Porque se você lê esse livro uma vez. Eu duvido que você fique numa leitura só. Eu duvido. Eu duvido. Eu já lia. Como vocês já viram outros vídeos anteriores. Eu já li a biografia do Steve Jobs. De 606 páginas. Eu li por duas vezes. Eu li outros livros seis vezes. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Mas esse eu li umas dez vezes. É. Umas dez. Talvez até mais. É que eu contei dez vezes. Esse livro é show de bola. Vocês precisam ter esse livro em casa. Vocês precisam ter. Esse livro aonde eu vou. De vez em quando eu coloco na bolsa. E eu leio. E eu leio. Eu leio. Eu leio. Eu leio. Eu leio. Sei lá. Como é que se fala isso. Pá. Mas o que é interessante. É que é show. Show. Wende. Você comprou esse livro aonde? Eu não comprei esse livro. Por incrível que pareça. Eu achei esse livro, gente. Eu achei esse livro. Deixa eu ver. Tem dedicatória aqui? Não me lembro se tem uma dedicatória. Não tem dedicatória. Que saco. Eu achei esse livro, cara. Nossa. Mas quando eu li esse livro pela primeira vez. Eu falei. Pronto. Esse é um presente de Deus. Esse livro tinha que ser meu. Ele tinha que ter meu. Tinha que ter meu. E aí. Ele é meu. Ele é meu. É. É isso mesmo. Ele é meu. E daí? É meu. Meu livro. Ogmandino. 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 Cara. Não dá isso. Se eu for falar aqui. Eu vou ficar muito tempo. Esse livro é show demais. Muito bom. Cara. Vocês tem que comprar. Vocês ficar me escutando aí. Não vai valer de nada. Você precisa ir num cebo. Numa livraria. Sei lá onde for. E comprar esse livro. Vendedora. Eu quero aquele livro. Que um trouxa. Um palhaço. Um falador. Fala mais do que o homem da cobra. Um cara louco. Que tem lá no YouTube. Ele é doido. Ele é charopão. E ele falou que tem um livro aí. Do Ogmandino. Me mostra esse livro. Cadê? 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 Quanto custa? Ele custa. Sei lá quanto que é. Mas se ele custar. 200, 300 reais. Vale a pena pagar. Vale a pena pagar. Porque é um livro. Que muda a vida. Caráter. Personalidade. Pessoa. Muda você. Muda sua empresa. Muda tudo. Você precisa comprar isso aqui. Meu camarada. Até o próximo vídeo. Um abraço a você. Se inscreva no canal. Curta. Comenta. Faça alguma coisa. Você só precisa se movimentar. Saia desse parasita. Que você está vivendo. Meu amigo. Faça alguma coisa aí. Que você já vai valer. Você já vai ser útil. A humanidade. Um abraço. Ficou. Faça alguma coisa.